É, meus amigos, com tantos lançamentos acontecendo aqui no mercado brasileiro, a Kawasaki não poderia ficar de fora, não é verdade? Como vocês sabem, a Kawasaki aqui no Brasil passou por uma mudança recentemente na sua direção e parece que poderíamos ver uma postura um pouco diferente para esse ano no mercado brasileiro. Pois é, meus amigos, me mandaram uma matéria aqui e eu resolvi averiguar as informações e levantei alguns pontos que podem estar acontecendo nesse ano. E, pelo que tudo indica, meus amigos, as informações que eu levantei hoje têm lançamento da Kawasaki chegando em Interlagos, exatamente. Em Interlagos tem um lançamento da Kawasaki chegando e, ó, é um lançamento que já era aguardado há muito tempo aqui no Brasil, principalmente pelos entusiastas ali da mesma categoria da Royal Infield. Para quem não sabe, né, esse segmento está crescendo muito aqui no Brasilzão e tudo indica, né, que teremos não só um modelo, mas vários lançamentos nesse segmento, tá? Então, eu já convido, se você gosta de vídeos dessa didática, dessa forma de criação de conteúdo, eu já te peço para que se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comenta o que você acha da Kawasaki aqui no Brasil. Você acha que ela está indo muito devagar? Você acha que ela está indo rápido? Comenta aí o que você acha, tá? Mais uma coisa, confere o sininho para ver se está ativado, viu, Podão? Confere o sininho, porque o YouTube, às vezes, ele tira o sininho da galera, então deixa um pouco aí complicado para chegar as notificações a vocês. Se você precisa de um seguro, corre, estou sentando aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, hein? Fala que vem pelo Garage Notícias. Bora! Bom, galera, cá estamos nós no site TudoDeMotos e aqui já começa, né? Nova Kawasaki Eliminator 500 será lançada em junho, tá? 500, aí a galera fica um pouco estranha um pouco, né? Mas aqui dá mais detalhes. A nova Kawasaki Eliminator 500 ou 450 será lançada no próximo mês de junho de 2024 no Brasil, no Festival Interlagos, tá bom? E segundo esse próprio site aqui do TudoDeMotos, eles dissem que foi uma notícia divulgada pelo jornalista Roberto Dutra no portal WebMotos. E segundo nota, informações de bastidores dão conta do que o novo modelo da Kawasaki pode ser... Que, por sinal, foi apresentado no festival do ano passado. Neste ano, realmente, chegue às lojas da marca logo depois do lançamento. Ou seja, já levantaram toda a capivara dessa moto e ouviram, segundo Roberto Dutra do portal WebMotos, eles ouviram informações de bastidores que essa moto será apresentada no Festival Interlagos e começará a chegar nas lojas. Vocês sabem que essa moto aqui está sendo aguardada por muitas pessoas. Eu, particularmente, eu nunca estudei a fundo, assim, essa moto, né? Porque até então não tinha nem data para a chegada nas lojas. Mas, pelo que tudo indica agora, pelas informações internas que estão circulando, essa moto vai começar a chegar em breve. E eu abri o site WebMotos aqui para fazer a minha pesquisa em cima, né? Diretamente da fonte aqui de TudoDeMotos, ele tirou a informação, tá? E aqui ele fala mais, tá? Notícia quente. Nos bastidores do mercado brasileiro de motos, a Kawasaki Eliminator, que foi exibida no Festival Interlagos no ano passado, finalmente chegará às lojas do país. A moto será lançada oficialmente justamente na edição deste ano, que acontecerá em junho próximo. E estará nas lojas já no mesmo mês. Ou seja, eles vão lançar agora de forma oficial no Festival Interlagos e no mesmo mês já vai começar a chegar nas lojas. E a Eliminator chegará por aqui com o motor de 451 cilindradas e ao mesmo motor da Sportiva Ninja 500 e da Z500, que aqui ainda são Ninja 400 e Z400, ambas com 399 cilindradas. E essas motos que eu acabei de falar para vocês são vendidas na Europa e nos Estados Unidos, tá bom? Você sabe, né? Elas tem 45 cavalos com motor bicilíndrico, 4,3 kg de torque a 6 mil rotações. No Brasil, onde a gasolina é misturada com etanol. Esses números poderão ser superiores, chegando a 51 cavalos, meus amigos. Olha só, que interessante. Aqui dá mais foto dela, né? Do painel da moto. Olha só, a moto é bem bonita mesmo, né? Muito interessante. Tem mais um painelzinho bem minimalista, faz jus bem a essa categoria de moto, tá? Então, o tanque dela vai ter 13 litros de capacidade, suspensão dianteira com tubo de 41 milímetros, tá? Com nenhuma regular, suspensão traseira bi-choque com 9 centímetros de curso, 130, 70, 18 na frente e 150, 80, 16 atrás, tá bom? A moto tem um entre-eixos. Até que bacana, né? 1,52 metros, 1 metro, 52 centímetros de entre-eixos, banco de 73,5 centímetros, do chão e 177 kg. Não é uma moto tão pesada, né? Comparado ao que ela entrega, ela não é uma moto tão pesada. E é uma moto que vai rivalizar bem com a Super Meteora aqui no Brasil, tá? E quanto vai ser o preço, Mar? Fontes ligadas à máquina nos disseram que o preço ainda não está fechado. Provavelmente está, mas como a moto será lançada em junho, até pode mudar até lá. Muitos fatores entram nessa conta, lógico que entram. Inclusive, a chegada da Royal Enfield Super Meteora 650 na faixa de 35 mil, uma coisa que não existiu um ano atrás. Cara, exatamente, tá? Essa moto, olha só pra você ver a enrascada que a Kawasaki está. Hoje, temos a Kawasaki Eliminator, que pode chegar até 51 cavalos, mas no etanol, né? Vocês viram aí, conforme essa mistura de gasolina que tem no motor, pode chegar até 51 cavalos segundo a matéria. Porém, temos uma moto, temos a Royal Enfield com a Super Meteor na casa dos 35 mil e com modelos chegando entre 33 mil reais, o mais básico. Então, assim, a Kawasaki, ela postergou um pouco o lançamento e agora que chegou a Super Meteor com o preço lá embaixo, eu quero ver como que eles vão prestar essa moto. Se não tiver preço, não vai vender, né? É lógico que vai vender, porque nesse segmento, quem quer comprar, vai lá e compra mesmo. Eles não estão nem pra preço, a verdade é essa, viu, meus amigos? Porque, geralmente, quem tem grana pra comprar uma moto dessa, tem grana pra assumir todas as despesas e se a moto tiver caro, eles não estão nem aí, eles vão comprar mesmo, tá? E hoje só podemos fazer uma estimativa, levando-se em conta a diferença entre o valor da Vulcan 650S e a Eliminator 50 na Europa e nos Estados Unidos. Por aqui, com a Vulcan 650S a 50 mil, a Eliminator custaria entre 42 e 45 mil, mas não devemos nos surpreender muito se a nova Kawasaki vier por menos. Eu acho que eles vão precificar por menos, tá? 42 mil, não sei, né? Não sei, porque agora a Royal Enfield, vocês sabem que eles estão nessa dinâmica, né, de preço congelado e frete também embutido, né? Então, assim, se eles vão colocar 42 mil no preço, eu não sei como é que eles vão precificar, sendo que a Super Meteor vem toda cheia de tecnologia e ainda suspensão invertida, então eu não sei como que eles vão fazer, viu, meus amigos? Mas é aquilo, vamos esperar pra ver, porque 42 mil a 45 mil, eu acho que vai ser um tirinho no pé aí, não sei não, comenta aí o que você acha. Mas é isso, meus amigos, a notícia de hoje é sobre essa informação de bastidores que foi trazida, que foi, que trouxeram, né, à tona agora, trazida, mano, que trouxeram à tona agora sobre essa novidade da Kawasaki aqui no Brasil. Lembrando que a Kawasaki passou por uma mudança muito forte na direção aqui do Brasil, então isso pode ser também uma mobilização, né, os caras pressando ali, apertando o passo pra trazer logo essa moto, que já tá sendo esperada aqui há muito tempo, convenhamos, né? Os caras ficaram enrolando tanto, aí a Royal Enfield trouxe a Super Meteor e baixou a régua no preço. E agora, né? Vamos ver, a verdade você já dita, se não tiver preço, como é que vai ser, né? Mas é isso, meus amigos, comenta aí o que você acha, vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado pela sua paciência, pela sua presença, tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, beleza? É nóis, fui!